Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Informação de última hora, a ponte do Rio Guaíba acaba de cair. Não, isso é fake news. Marcelo Rafael, nosso consultor de tecnologia da Nexus TI, o que é fake news e o que isso causa na internet? E como é que elas são geradas? Bom, primeiro fake news o nome já diz, né cara? São notícias falsas. Essas notícias são geradas principalmente em redes sociais para que as pessoas cliquem nas notícias, simplesmente para gerar acesso. Esse é o maior motivo das fake news. Ou de repente para chamar atenção, em alguns casos para chamar atenção. Mas na maior parte das vezes só para gerar clique e gerar comentários mesmo. Marcelo, alguns desses sites de fake news também tem vírus, né? Exatamente. Outro motivo também é acessar uma reportagem com um site malicioso e esse site acabar infectando o seu computador. E como é que a gente pode se prevenir a fake news? Por exemplo, como identificar uma fake news? Bom, começando pelo óbvio. Normalmente essas fake news são notícias absurdas. São notícias que não tem cabimento nenhum. Esse é o primeiro passo para ver como é que é a notícia. Segundo, tu vai clicar, caso tu entrar no site da notícia, verifica o site, as outras notícias, se ele tem algum embasamento, se a notícia foi embasada em alguma coisa, se foi passada por alguma pessoa, se reflete algum nome, alguma entidade. Normalmente as fake news são notícias colocadas ao esmo, sem nenhuma informação. Bom, nessa semana aqui em TAPS, por exemplo, um menino esfaqueou os pais por não ter ganhado o presente. Essa já era uma fake news? Exato. Uma sucuri foi encontrada na Lagoa dos Patos. Outra fake news. É fácil identificar, por exemplo, através da URL? Sim, normalmente os sites que fazem isso têm URLs bem estranhas. Esses que tu já falou, por exemplo, o site Aconteceu Aqui. Eu acho que ele gera notícias de forma automática, baseado na tua localização do teu computador. Então ele vai criar notícias baseadas na posição de tu estar na cidade. E vai criar notícias, só qualquer notícia com o nome da cidade. Gerando essa quantidade de compartilhamento que acabou gerando na cidade. Tem pessoas até de fora da cidade comentando sobre as notícias que estão acontecendo aqui em TAPS que nunca aconteceram. Uma grande empresa de comunicação, inclusive, entrou em contato com a nossa redação perguntando se era verdade esse fato. Não, realmente, quando muitas pessoas começam a compartilhar uma coisa, aquela informação começa a parecer verdadeira. E aí que está o grande risco da fake news. A fake news mudou, por exemplo, as eleições americanas, né? Exatamente. As eleições americanas, a fake news teve grande impacto nas eleições americanas. Praticamente tiraram a presidência da Hillary. Bom, então você já sabe. Quer ficar ligado em tecnologia? Acompanhe a Lagoa TV e a página da Nexus TI através do Facebook. facebook.com.br TAPS Nexus TI Ou ligue agora para o telefone 519-8202-4666 Vai que tu tenha clicado naquela fake news que infectou teu computador. Acompanhe a Lagoa TV e a Lagoa TV Acompanhe a Lagoa TV